Prepare-se para a nova série em SDG Channel, Os Beltranos. As novas estreias vão começar. Vai, muito boa a versão. Tu viu o que acabou de acontecer? Sim, a gente voltou no tempo. E você não sabe, Os Beltranos é a continuação da Troca Invisível. Começou no meu tombo. Ah, eu também. É isso aí, cara. Vocês são mesmo vi a gente do tempo. A gente pode ir para onde a gente quiser, desde que a gente faça aquele toque com a mão. O duro lá vamos nós. Oh, meu Deus. Voltar, voltar, voltar. Os Beltranos. Nova série estreia 4ª, 16 de novembro. 7 da noite, no SDG Channel. O que é 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 o